Os grandes mestres como Nanyue, Chentai e Dengyo empregaram o Sutra do Lótus para propagar amplamente o ensinamento perfeito do veículo único, mas não recitaram o Nam-myoho-renge-kyo. Por quê? Será porque eles não conheceram o Lótus da entidade ou porque não conseguiram compreendê-lo? Porque compreenderam que não era o tempo apropriado para propagar a lei mística. Por isso, eles substituíram as palavras lei mística por concentração e discernimento e empenharam-se na meditação sobre os três mil mundos num único momento da vida e na prática da contemplação tríplice numa única mente. Legenda Adriana Zanotto